Você já ouviu aquela expressão assim, que só vem a nós, o vosso rei, nada? Infelizmente hoje o ser humano quer o que é melhor para ele, o que beneficia ele, o que vai alegrar ele, que vai satisfazer ele, então é isso que ele quer. Se você levar uma informação para alguém, que aquela informação vai dar um lucro, a pessoa aceita, se for uma informação que vai dar um prejuízo, ou que vai mostrar que a pessoa tem que avançar vários obstáculos para conseguir alguma coisa, a pessoa não quer não, não é isso que a pessoa quer, ela quer a facilidade, ela quer o que beneficia ela, como eu disse, voltar desde o começo, só vem a nós, o vosso reino, nada. Então hoje está cheio na internet aí de alguns youtubers, influencer digital, tirando a fé das pessoas com extrema facilidade. Digamos assim, que se eu falar para você, você tem que orar de manhã, assim que você levantar, você tem que orar para agradecer pelo café, você tem que orar para agradecer pelo almoço, você tem que orar para ir trabalhar, você tem que orar para ir para a faculdade, você tem que orar para jantar, você tem que orar para dormir, e se possível, três horas da manhã, se você acordar, tem que orar também. Ninguém quer, né? Hoje em dia não quer, está em extinção as pessoas que oram nas madrugadas. Mas se eu disser aqui, Deus só quer a sua obediência, mas você não precisa se esforçar tanto. Se você orar uma vez só no dia, já está bom, Deus já te ouve. Você não precisa fazer tanto sacrifício assim, ficar o dia inteiro orando. Aí a pessoa vai dar mais razão para isso que eu falar, se eu disser isso aí. A pessoa vai fazer só uma oração de manhã, e olha lá ainda se for só uma oração de Pai Nosso, não menosprezando a oração do Pai Nosso, porque foi ensinamento de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas a pessoa não quer fazer oração demorada, porque acha que não precisa disso. É um exagero isso, né? É um exagero fazer uma oração de 40 minutos, de uma hora, para que tudo isso? É uma oração gritando, para que gritar, né? Se Deus não é surdo. Então o pessoal quer o quê? A facilidade, a facilidade, quer servir a Deus com a maior facilidade possível. Ou seja, quer ficar sentada no sofá e as coisas virem até a pessoa, né? Ela quer que as coisas caem do céu, que as coisas sejam fáceis demais. Talvez isso que eu estou falando não seja o seu caso, né? Mas tem muito crente Nutella aí, que está querendo que as coisas caem do céu. Acho que não precisa fazer tanto sacrifício, né? Não precisa fazer tanta coisa, né? Porque Deus não quer todo sacrifício. Ele quer apenas obediência. Então é assim que o pessoal quer, é assim que os crentes Nutella querem. Que as coisas sejam fáceis demais, que as coisas se enquadrem ao estilo de vida dele. Ao sossego dele, ao conforto dele. Não querem mais sofrer por nada, né? Que as coisas sejam fáceis. Qualquer coisinha já sai reclamando, já sai murmurando, já sai falando desse, falando daquele. Porque as coisas não estão bem pra ele. Então sai falando mal de todo mundo. Culpa todo mundo por causa das suas atitudes desagradáveis. Por causa da sua forma de pensar, sua forma de agir. A sua fragilidade. Por causa disso sai falando mal de todo mundo. E não vê que o erro está em nós mesmos. Na nossa fraqueza. Na nossa... Nosso jeito errado de ser. De agir, né? Reclamando de tudo. Querendo que tudo seja fácil. Gente, não é nada fácil. Não é nada fácil. Não cai nada do céu. De repente, ah, hoje... Hoje vai cair isso. Hoje você vai se dar bem. O que nós queremos ouvir é isso. Que Deus vai abençoar nosso dia. Que nosso dia vai ser maravilhoso. Que hoje você vai ser bem sucedido. Nós queremos ouvir isso. Que nós só queremos benção. Nós não queremos correção. Nós não queremos que Deus fale, ó, endireta suas vereiras, porque desse jeito você vai perecer. Nós não queremos ouvir isso. Nós queremos ouvir as facilidades. Nós queremos ouvir o que vai nos favorecer. O que vai nos beneficiar. É o que vai nos encher o bolso. É o que vai nos encher de alegria. Vai nos encher de saúde. Nós só queremos ouvir isso. Nós não queremos ouvir que é difícil. Que é sofrido. Que nós choraremos muito. Que nós teremos aflições. Teremos angústias. Teremos dores. Fortes dores. Perseguições. Calúnias. Pedradas. Nós não queremos ouvir isso. Mas é a realidade. É a realidade. É disso pra pior. Os preços vão cada vez subir. As coisas não vão ser fáceis. Já não estão sendo fáceis. E não vai ser. Em hipótese de alguma, não vai ser fácil. Sabemos que Deus abençoa. O pouco com Deus é muito. O muito sem Deus é nada. Mas eu estou falando da forma que nós queremos aceitar as coisas. Nós queremos aceitar do jeito mais fácil possível. O jeito que mais nos beneficia. Nós queremos que a palavra se enquadre a nós. Não nós se enquadrarmos com a palavra. Queremos continuar do mesmo jeito. Queremos ouvir como eu disse esses dias. Deus ama você do jeitinho que você é. É verdade. Deus ama nós do jeito que nós somos. Mas só que tem atitudes nossas. Que mesmo Deus nos amando. Nós não vamos herdar o céu se continuarmos num erro. Porque Deus não concorda com o nosso erro. Ele até suporta. Mas ele não concorda. Então nós devemos nos corrigir. Antes que seja tarde demais. Vamos parar de ser crentes do Nutella. Dói. É dolorido, né? Mas é a realidade. Isso são efeitos de um caminho estreito. Quem gosta de um caminho largo faz o que quer, né? Ah, isso eu não quero. Ah, isso eu quero. Ah, isso aí pode ser. Ah, vou experimentar. Mas quem está no caminho estreito sabe, é difícil, é sofrido, mas vale a pena, porque eu sei que no último dia eu vou herdar a coroa de vida eterna em glória no céu. Pense bem no que eu falei, espero que seja uma reflexão boa para você, para te dar um start na sua vida, para que você possa abrir os olhos e deixar de querer as coisas mais fáceis nessa terra e pensar bem no que eu disse. Fácil não é nada, né? E não é só vem a nós e vosso reino nada, não. Nós devemos fazer valer a pena a nossa vida como cristão na terra. É sofrido, é batalhado, nada cai do céu, não cai nada do céu. Se você não correr atrás, se você não se esforçar, se você não procurar, né? Uma solução, se você não for atrás, não vai cair nada do céu. Vamos parar de ser crente Nutella e viver, né? Passar pelo mesmo que Cristo passou. Fortes amarguras, né? Por um caminho estreito. E não dar ouvido a alguns youtubers que falam, não precisa orar tanto, não precisa ir na igreja, não precisa ler a Bíblia, você não precisa cantar, você não precisa fazer nada. Oh, meu Deus do céu. Vou encerrando o vídeo por aqui, porque eu não sei fazer esse tipo de vídeo aí, senão eu acabo falando coisa aí que vocês vão se magoar, tá bom? Mas pra você que tá sendo perseguido, sendo pedrejado, você está no caminho certo. Dê glória a Deus por isso, porque Cristo também foi caluniado, até morte de cruz ele sofreu, por amor da minha, da sua, das nossas almas. Paz a Deus com todos.